Estudaremos a avaliação dos projetos, então os custos e as despesas dos projetos, sobre o risco e retorno, análise de projetos alternativos, assim como técnicas quantitativas de avaliação e o excedente do consumidor. Então, avaliar normalmente é um processo bem complexo, pois envolve alguns aspectos de julgamentos subjetivos. A complexidade está presente devido às várias dimensões que devem ser consideradas pelos avaliadores e também pela própria natureza de julgar e de decidir sobre a intenção do trabalho idealizado por outras pessoas ou organizações. Na avaliação de projetos, a importância dos aspectos a serem utilizados é relativa ao olhar de cada avaliador. São necessários critérios qualitativos que utilizam informações subjetivas para a escolha de projetos. Também os critérios quantitativos utilizam os dados e informações objetivas para fazer suas projeções. Na avaliação com critério qualitativo, pode haver divergências, que podem ser minimizadas com a elaboração da matriz de atributos do projeto, por meio da qual os avaliadores atribuem notas a cada quesito. Normalmente também, os projetos de natureza socioambiental são avaliados sobre uma ótica qualitativa. Segundo a lei da responsabilidade fiscal, o gestor público deve agir no sentido de equilibrar os custos e as despesas futuras com a fonte de receita para sustentar um programa de serviços ou de obras a longo prazo. Os custos e as despesas no setor público, eles são classificados pela contabilidade como valores de custeio certos e fixos, ao passo que as receitas com impostos e taxas são variáveis e dependem fundamentalmente do nível da atividade da economia. Dentre as inúmeras razões que reforçam o uso da metodologia da decisão baseada na elaboração de projetos, uma se destaca na administração pública, a sua utilidade, no sentido de avaliar previamente e de forma responsável o possível impacto financeiro dos custos de operações de um projeto sobre os orçamentos futuros do órgão proponente. Então, um projeto tem a característica de ser temporário, ao passo que um programa tem a característica de ser permanente. Baseado nisso, são observadas algumas implicações financeiras de longo prazo para toda a sociedade, pois os programas precisam de recursos financeiros para se manterem. Assim, projetos viáveis são aqueles que apresentam indícios de serem sustentáveis no futuro. A qualidade dos valores de custos futuros é um elemento crítico, tanto para a elaboração do projeto, como para a elaboração do orçamento público do órgão, no qual os projetos elaborados na administração pública estão vinculados. Na avaliação de projetos, também é necessário realizar a análise do risco e também do retorno do investimento. As fontes de risco estão presentes tanto em projetos de iniciativa pública, quanto dos projetos de iniciativa privada. Esses obstáculos ou imprevistos podem ameaçar o alcance dos objetivos do projeto e podem ser considerados uma fonte de risco. No setor público, por exemplo, uma das fontes de risco existente é a natureza política. Por exemplo, em uma administração pública, quando realizada uma eleição e a oposição ganha, o projeto que foi criado na administração anterior normalmente tende a nova administração a amenizar aporte financeiro ou ainda até deixar de priorizar esse projeto. Pelo fato de ter sido proposto por um adversário político. Também existe o risco jurídico nos projetos, que deve ser analisado por meio de intervenções de promotorias públicas, procuradorias, que são provenientes de denúncias das mais diversas naturezas. Os processos jurídicos das promotorias costumam solicitar ao poder público a paralisação do projeto até que se esclareçam os fatos obscuros. Outro possível risco em projetos na área pública é o risco financeiro, devido à posterior queda de arrecadação de impostos que são decorrentes de um menor nível de atividade da economia ou ainda da relação de repasses de receitas constitucionais que são vinculadas. Quando ocorre a queda de arrecadação, o poder executivo corta o orçamento das receitas, obrigando que a administração pública direta e indireta e os demais poderes constituídos a realizarem ajustes nas verbas de custeio e de investimentos. Portanto, não há consenso entre os gestores públicos quanto à utilização de critérios únicos de avaliação para tomada de decisão e aprovação ou não de um projeto na área pública, como são os projetos sociais. Os projetos sociais são desenvolvidos e elaborados por um amplo conjunto de organização da sociedade, de forma que também por parte de órgãos da administração pública direta e indireta. Esses projetos sociais normalmente visam atender as necessidades específicas de pequenos grupos de pessoas que estão em condições de vulnerabilidade de vida e de risco social. Então, a tomada de decisão por projetos públicos pode acontecer tanto na etapa de aprovação para a implantação do projeto quanto na etapa de monitoramento dos resultados alcançados. Na avaliação de projetos, é necessário fazer análise de projetos alternativos. A origem de todo projeto é um esforço concentrado na criação para atingir os objetivos propostos. Para que hajam esses projetos e que eles atinjam os seus objetivos, é necessário que hajam possibilidades, que sejam propostas ações pelos técnicos que são responsáveis pela preparação desses projetos. Sem essas opções preparadas, a priori a técnica de análise e de preparação dos projetos de investimento é um trabalho sem sentido. Assim, depois dessas análises realizadas em conjuntos, vários pontos de vista serão manifestados e será fixada uma discussão em torno dessas propostas, com alternativas que estão presentes em todos os estágios do projeto. Por exemplo, na etapa inicial, mostrará um certo número de opções possíveis. Na etapa das discussões, do planejamento, que permitirá um aprofundamento dessas diferentes opções e a definição de um certo número de soluções a serem comparadas. Na etapa seguinte, serão realizadas uma série de cálculos para comprovação dessas ideias. Porém, a possibilidade de ajustar essas alternativas às circunstâncias e refiná-las, deve, portanto, ser um processo natural a ser adotado pelos responsáveis pelo projeto proposto. Depois disso, a questão é saber como será encontrado as alternativas e como escolher a melhor alternativa. A definição sobre a noção dessas alternativas de um projeto é dizer que se trata de um conjunto de dois ou mais projetos que visam satisfazer a mesma necessidade, mas que são alternativas excludentes. Quanto às técnicas quantitativas para avaliação de projetos, para a tomada de decisões sobre a viabilidade desses projetos, recomenda-se um emprego de critérios e regras a serem utilizados para que os projetos possam ser aceitos e ordenados por preferência. Algumas técnicas como o payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e de investimentos, a relação de custo-benefício desse projeto. Tudo isso pode ser utilizado, todas essas técnicas podem ser utilizadas para a análise da viabilidade do projeto. Na avaliação social, é importante analisar um projeto de forma que meça o seu efeito sobre a coletividade. Isso requer um critério que substitua o lucro, ou seja, o excedente do consumidor, que pode ser visto como uma socialização do conceito do lucro usado na iniciativa privada. Quando o lucro e os efeitos intangíveis são estendidos a todas as partes envolvidas, obtém-se a receita excedente global, que é a diferença entre todos os benefícios e os custos decorrentes do projeto implantado. O reflexo desses benefícios investidos pelas empresas que investem em projetos sociais podem se manifestar sob a forma de preços mais competitivos e sobre a forma de maior lucratividade no negócio. Um diferencial na competitividade. Comentamento de Poltero Comentamento de Poltero Comentamento permet